Música As relações entre Angola e Santo Meio e Príncipe datam há longos anos. A instabilidade política que acelou este país do Índico, muito recentemente, afetou a sua economia. A produção de cacau, banana e café, tidas como produtos de referência, baixou consideravelmente. Baixou um pouco daquilo que era o nosso histórico no tempo colonial, mas hoje tende a aumentar, tende a aumentar, dado que o interesse é bastante grande. Nós temos cá empresas suíças, francesas, a investir na plantação do cacau, portanto nós acreditamos que é um produto que vai aumentar. Para melhorar este quadro no âmbito das relações bilaterais, empresários angolanos tiveram de visita aos vários locais de interesse daquele país. Foram à Zona Sul, assim como ao distrito de Príncipe, a 130 quilômetros da capital. As zonas turísticas, infraestruturas e o porto da ilha também foram constatadas. Com as autoridades, os angolanos prometeram cada um dos empresários entrar com mais de 30 milhões de dólares numa primeira fase. Tanto manifestado por Sua Excelência, o Presidente da República, como pelo Sr. Primeiro-Ministro, temos claramente caminho aberto para conseguirmos empreender aqui em Santo Meio e Príncipe. A iniciativa dos angolanos foi bem acolhida pelos empresários santomenses, num país com grandes potencialidades naturais, mas sem investimentos concretos. As nossas empresas não têm envergadura das vossas, de maneira alguma, mas eu costumo dizer, contrariamente àquilo que muita gente diz, que Santo Meio é um país pobre, eu acredito que Santo Meio é um país pobre, mas tem riqueza latente. Nós precisamos de pessoas que já têm uma visão, que conhecem, que estão já habituadas a esse dia a dia de negócios, no sentido de nos ajudar a despertar a nossa riqueza, de forma que possamos um dia estarmos em condições de dizer, bom, sim senhor, essa relação empresarial é boa, essa relação empresarial trouxe frutos para Santo Meio e Príncipe e para Angola. Este empresário angolano disse que pelo constatou, pensa apostar num setor hoteleiro. Nós estamos disponíveis, como já disse, no princípio, mas é fundamental fazer esse trabalho de análise, de estudo, e é o que estamos a fazer nesta primeira fase, estamos a fazer o levantamento, vamos mais tarde a Príncipe, e naturalmente teremos as nossas recomendações e deliberações, de facto, para podermos fazer aquilo que é nosso desejo, fazer investimento aqui em Santo Meio. A próxima fase será a firmação de contratos. As áreas prioritárias que foram delineadas passam pelo turismo, pesca, infraestruturas e também a agricultura. A próxima fase será a firmação de contratos.